Um aplicativo sobre as praias brasileiras com informações sobre condições do clima, nível das marés e fases da lua, além de dados com relação à limpeza e qualidade da água. É o app Praia Limpa, lançado pelo Ministério do Meio Ambiente. São mais de 8.500 quilômetros de uma das maiores faixas costeiras do mundo. As praias são uma riqueza do Brasil, que acolhem habitantes locais e atrai milhares de turistas. Mas nem sempre é possível saber se aquele local é próprio para banho. Ter uma noção da qualidade da água ou de outras informações referentes à praia pode ajudar não só a população, como também o turismo. O Ministério do Meio Ambiente lançou o aplicativo Praia Limpa dentro do Super App do MMA. Pelo celular, dá para saber como está o clima, o nível das marés e fases da lua. As águas são classificadas como própria e imprópria. É um aplicativo que tem mais de mil pontos de monitoramento das praias ao longo da costa brasileira e informa a população sobre a qualidade da água e também condições sobre infraestrutura, limpeza, condições de acesso. No aplicativo, estão presentes informações de órgãos de meio ambiente de 13 dos 17 estados costeiros. Dá para saber se há ressaca no Rio de Janeiro, se o mar está muito frio em Florianópolis ou se está chovendo nas praias de Pernambuco. Eu acho maravilhosa essa ideia, porque aí a pessoa não precisa sair de casa, já sabe que o mar está bravo, não precisa vir. Para mim, que adoro praia, eu vou gostar muito. Por quê? A gente às vezes vem para a praia, olha para a praia e a água está limpinha, mas você não sabe realmente a qualidade daquela água. Então eu acho que vai ser muito útil. Além de contribuir para a experiência dos frequentadores, o Praia Limpa também oferece um panorama sobre os pontos críticos das praias do Brasil, locais onde são necessários investimentos em saneamento básico, infraestrutura e segurança.